Estamos de volta com o Vale Urgente. Deixa eu ouvir aí aqui, eu não ouvi ainda. Coloca aí pra eu ouvir. Gente, que vai ser, KC, meus deus do céu. Cara, é esse que ficou no lugar do Pedro Mariano? Esse que ficou... Esse é o Jarras? É. Misericórdia. Não fala mais não, tá bom. Deixa eu falar mais não. Ô Pedro, volta logo, Pedro Mariano, pelo amor de Deus. Esse Pedro... Meu, essa é a voz do Jarras? A voz do Jarras. Entrou no lugar do Pedro, Mané. Vou dar uma dica aqui pra você que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso. Gente, todo mundo sabe, móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Viu? E não é só pra sala, não. É pra casa toda e tudo show de bola, coisa boa mesmo. Eu pergunto aqui, quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada e ainda no cartão? Corre amanhã pra Marabras. Mas acorda cedo. Por quê? Tem uma promoção super especial com preços de arrepiar. E pelo jeito, não vai durar muito tempo. Porque tá na boca do povo. Tá na boca do Zezé e tá na boca do Luciano também. Então, pra você que assiste o nosso programa todos os dias, um grande abraço. E lembre-se, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Um abraço pra Daniele, que acompanha o nosso programa, que faz umas trufas deliciosas. Tô com saudade dessas trufas já, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui, falar pra... Olha, sabe quem que me veste aqui? Calmon Modas. Ao lado do Center Vale Shopping. Então, a Calmon Modas veste homens elegantes. E me perdoa, eu não vou falar que sou bonito, porque eu já nasci desse jeito mesmo. Não vou mudar nunca, né? Mas elegante, pelo menos, né? Uma gravata bem arrumada, um paletó bonito, não é verdade? Ah, e tem um detalhe que eu quero falar aqui, que tem gente que pergunta. Teve o Beto Gomes, por exemplo, né? Ele foi gravar um comercial, ele abutou, ele fechou todos os botões aqui. Aí, né? E ele me disse recentemente, falou, Ô Tony, você deixa sempre um botão aberto do seu paletó, assim. Se são três, funciona dessa forma. O último botão. No caso aqui, eu tô usando um... Acho que é, não sei esse corte aqui, o Calmon que sabe. Mas são dois botões só. Então, nunca, se forem três, nunca se fecha o último botão. Às vezes... E aqui, ó, sempre fechado. Então, o último botão aqui sempre fica aberto. Só pra dar uma resposta, tem gente que me manda no WhatsApp também, manda perguntas no Face, né? No meu Face, falando o seguinte, Tony, tá aberto o botão aí. É assim que funciona. Eu não entendia disso. Hoje a gente já se adaptou com isso, né? Calmon, obrigado, viu? As camisas caíram como uma luva. Eu fiquei dez anos mais novo com as camisas da Calmon Modas. E o Natal tá chegando aí. Um motoqueiro se machucou ontem, se acidentou ontem à tarde, após, né, esse ocorrido aí, bateu a moto no cruzamento da avenida Perseu com Andrômeda. Isso na Zona Sul de São José dos Campos. A moto avançou o sinal vermelho e moto para choque é a perna do cara, né? E acabou atingindo o carro. Segundo a Secretaria de Transportes, a vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A via ficou interditada parcialmente, por cerca de uns 30 minutos, mais ou menos, até a retirada dos veículos. Então, quem tem moto, cuidado. Eu falei para o Djalma, para, Djalma. Ele não compra moto. Mas ele é teimoso, né? Agora tá com o negócio aí do Egito, não sei o que lá, igual o Telex Free. Esse negócio já foi, gente. Isso aí já deu um calote em muita gente. Tem nego comendo hoje, sabe? Ovo e pão até hoje. Não caia nessa. Qual é o nome desse trem aí? Não vá nessa que isso azara a vida do caboclo, hein? Isso aí é complicado. Agradecer aqui de verdade e pedir brinquedos para vocês. Sabe a nossa campanha Faça Uma Criança Feliz? Nós vamos entregar os brinquedos nesse domingo que vem. Então, eu preciso que você me ajude. Traga aqui na Avenida Dr. Mário Galvão, 463, esses brinquedos de 1,99. Agradecer ao pessoal da padaria De Ville, que também ajudou com brinquedos. Mas por conta da crise, está vindo um pouquinho, gente. Eu estou tão preocupado. Me ajuda. Nós vamos entregar no domingo. Então, corre na cidade, compra brinquedo. E traz para ajudar a gente. Deus vai te dar em dobro, com certeza. Tá bom? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Falando Nisso com Solange Moraes. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Tchau, tchau.